Três homens armados assaltaram e ameaçaram uma idosa de 72 anos no Jardim Paulista, em Jundiaí. Segundo familiares, o trio levou joias, relógios e 11 mil reais. Eles tentaram fugir, mas foram detidos por guardas municipais e policiais civis. Tudo foi recuperado. Foram detidos um jovem de 17 anos, um de 19 e um homem de 27 anos. O adolescente ficou à disposição dos juizados de menores e os outros dois suspeitos foram levados ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. A gente chama atenção agora para uma situação que está no limite. Nos últimos anos, tem aumentado o número de animais resgatados e apreendidos que são encaminhados ao zoológico Quinzinho de Barros, em Sorocaba. No setor de quarentena do zoo, dezenas de animais em tratamento. As aves são a maioria. Esta arara chegou no último dia 28 trazida pela polícia ambiental. Ela foi apreendida em São Roque, na casa de uma família que não tinha autorização para mantê-la. O tucano é outra espécie vítima de maus tratos que se recupera na internação. Por conta de uma dieta nutricional errada, o casco deste jabuti ficou deformado. O número de animais recuperados, apreendidos e decorrentes de tráfico só aumentou nos últimos anos, de acordo com o levantamento feito pelo Quinzinho de Barros. Durante nove anos, de 2004 a 2012, foram mais de 3.500 indivíduos, entre répteis, aves e mamíferos. Sendo que o nosso plantel é de aproximadamente 2.500. Então, o número que supera o nosso próprio contingente aqui. Então, isso é bem complicado. Ainda de acordo com a bióloga do setor de aves, não é obrigação do município abrigar e tratar esses animais. Mas, se não fosse este trabalho, eles ficariam abandonados e correriam risco de morte. Já que em Sorocaba e região, não existe entidade específica. Os animais que vêm de vida livre, na verdade, outras instituições são responsáveis por eles. Então, existem os CETAS, que são centros de triagem de animais silvestres. E existem os CETAS, que são centros de reabilitação de animais silvestres. Essas instituições, sim, têm a atribuição de receber os animais. A colaboração do zoológico Quinzinho de Barros é fundamental quando surgem situações como esta, registrada no centro de Sorocaba. Uma cobra verde entrou na loja de informática durante a tarde. A Audrey inaugurou o estabelecimento há menos de dois meses e ficou assustado quando ficou frente a frente com o réptil. Fiquei até com medo de que algum cliente entrasse na loja nessa hora. Aí eu nem mandei ela para fora, nem eu deixei ela aqui mesmo. Por estar no centro de Sorocaba, ele nunca imaginou esta cena e precisou de ajuda para tomar uma decisão. Uma hora como eu fiquei em desespero, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui até ali fora e tinha um guarda. Aí eu perguntei para ele o que eu poderia fazer, se ele poderia estar me ajudando. Daí ele pediu para eu entrar em contato com o corpo de bombeiros. Eles não demoraram, demoraram cerca de 15 minutos, mais ou menos, e já fizeram o resgate correto. O corpo de bombeiros a soltou em uma área verde. Pelo menos este animal não precisou ser levado até o zoológico. É, e sobre o encaminhamento desses animais, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas até agora nós não tivemos retorno. E ainda sobre o assunto dos animais resgatados e apreendidos, a gente volta a falar com a Andréia Trevisan, que nos traz mais informações para a chuva por aí, né Andréia, pelo jeito. Um pouquinho. O guarda-chuva está aqui do lado, Fernando, porque se começar a chover a gente vai ter de utilizar, sim. Olha só, em apenas dois meses, o zoológico de Sorocaba recebeu 150 aves de 19 espécies, ou seja, é muito animal, né, a mais do que ele já tem para cuidar. E a gente tem imagens também sobre isso, né. Eu vou conversar agora com o sargento da Polícia Ambiental, que é o Claudomiro Valandro. Boa tarde, sargento. O que fazer com esses animais? Se aparece algum deles em casa, já que o zoológico não vai mais poder ficar com eles devido ao grande número de animais. Boa tarde. Boa tarde. É, então, a pessoa pode estar ligando direto para a Polícia Ambiental, ou ligando para o bombeiro, que a gente vai estar indo até o local e retirando esses animais. E, posteriormente, dando o destino para os animais. Essa é a questão. O que vocês vão fazer? Porque Sorocaba não tem uma entidade, né, porque muitos animais estão machucados, têm de passar por uma recuperação. Isso já ficou definido? Ainda está em discussão? Então, se o animal estiver em caso machucado, a gente vai encaminhar até algum, como fala assim, algum... O próprio zoológico, na figura do Dr. Rodrigo, pediu para a gente, se caso estiver machucado, eles vão dar o primeiro atendimento para a gente. E, posteriormente, a gente vai estar encaminhando esses animais ou para São Paulo, que tem um parque zoológico do Tietê lá, que recebe esses animais. Já recebe toda a capital entregue lá aos animais. Ou na cidade de Botucatu também, na Unesp, que recebe esses animais. É complicado, porque fica longe, né? Botucatu e São Paulo são cidades distantes, né? O correto seria ter um centro em Sorocaba para ajudar com esses animais, porque o número de tráfego hoje em dia é muito alto. Com certeza. Muitas vezes a pessoa pega o animal e depois não sabe o que fazer com o animal. Muitas vezes... Então, nesse caso, seria legal a pessoa estar ligando para a gente, ou mesmo pegando esse animal e devolvendo lá na Polícia Ambiental. Porque se ela for denunciada, ela vai responder por um crime ambiental. Então, o que a gente aconselha é que não pegue animais silvestres. O certo é deixá-los exatamente no habitat, onde estão acostumados, já tem a alimentação correta, tem a família deles lá? Correto. Evite de pegar animais silvestres. Às vezes a pessoa pega porque fala que está machucado, mas pegou, mesmo que estiver machucado, encaminha para algum órgão, no caso, a Polícia Ambiental, que a gente está destinando esses animais. Ok, obrigada. Pelas informações, você pode ligar para 190, que é a Polícia Militar, ou então, 193, também o Corpo de Bombeiros, para pedir ajuda em relação a esse tipo de animal. Fernando? Muito obrigado pelas informações, Andréia. Um cachorro foi morto a facadas no bairro Maria Eugênia, em Sorocaba. Segundo a Polícia Militar, o bicho foi ferido durante uma discussão entre duas pessoas. O animal teria atacado um dos homens durante a briga e acabou sendo morto. Os homens receberam atendimento médico no PA da Zona Norte. Combater criminosos cada vez mais ousados é um desafio nas grandes cidades. O setor de segurança privada aposta em tecnologia para impedir roubos milionários e as frequentes explosões a caixas eletrônicos. Na contramão da economia, o mercado de equipamentos de segurança prevê um crescimento de 20% ao ano. As câmeras continuam sendo as vedetes da maior feira de segurança da América Latina. Só em São Paulo, mais de um milhão de equipamentos estão espalhados pela cidade. O que melhora, ano a ano, é a qualidade das imagens. Quanto maior a nitidez, maior a chance de identificar os criminosos. Você tem câmeras inteligentes aqui que não necessitam necessariamente de iluminação, por exemplo. Você tem câmeras que detectam um objeto que está parado há mais de um determinado tempo, ela automaticamente foca nesse objeto. São Paulo tem uma câmera para cada sete paulistanos. E esse número deve aumentar, porque a vigilância eletrônica está cada vez mais perto do cidadão. A intenção é que o sistema seja implantado no transporte público em breve. Eu vou testar, mostrar como funciona. Assim, como qualquer passageiro, eu vou entrar normalmente no ônibus, que é monitorado por quatro câmeras que fazem um reconhecimento facial com imagens em alta definição. E sabem o que acontece lá na central de monitoramento, quando uma pessoa suspeita entra no ônibus? Os operadores do sistema recebem um alerta com a seguinte mensagem. Embarque não autorizado. Mas aquela imagem vai ser cruzada com uma base de dados de pessoas foragidas ou desaparecidas, e ela já emite esse alerta falando, olha, tem uma pessoa no ônibus que teoricamente oferece algum tipo de risco ou está sendo procurada. A ousadia dos bandidos desafia o setor a desenvolver novas estratégias. Aqui a empresa faz uma simulação. É como se fosse a área do banco onde ficam os caixas eletrônicos. O que vai acontecer exatamente aqui? Bom, aqui em cima a gente tem um gerador de fumaça instalado, acionado, rapidamente, dez, quinze segundos, já não enxerga mais nada. Eu vou tentar, eu vou tentar achar a porta. Ainda bem que eu achei a porta. Não arde o olho, mas é um incômodo muito grande, dá uma sensação de sufocamento. Você quer sair de lá o mais rápido possível? A fumaça não é tóxica, ela não deixa resíduos nem cheiro na roupa e não afeta equipamentos eletrônicos. É uma barreira física e impede o assaltante, o ladrão, de passar daquele lugar. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da nossa região às 7h20 da noite. Noticidade com Simone Marqueto. Você fica agora com o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e a sua família. Saúde e sucesso! Outras notícias da nossa região às 7h20 da noite.